Os monstros que me assombravam ao dormir, me propuseram... Quando eu falo mais simples, é não ter tantos anseios assim de... Ah, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conseguir aquele bem material. Eu falei, não, eu tenho que ter o suficiente para me viver de uma maneira assim razoável, luto para isso e não buscando grandes fortunas, grandes riquezas, tantas coisas materiais, porque isso só me levou ao caos, né? Eu peguei, eu só... Bom, eu corri muito atrás de dinheiro, como eu já falei isso antes, e o que me resultou, eu fiquei muito gordo, vocês já viram na imagem aí, que eu, há um tempo atrás, eu era muito gordo, doença de tudo, tudo quanto é tipo, dor no joelho, triglicérides, colesterol, e até diabetes do tipo 2 eu estava já ali, pegando já, né? Por causa de tanto açúcar, né? Açúcar no sangue. E tinha até deficiência cardíaca, muitos problemas e daí só piora, né? Chega uma hora que apneia do sono e blá blá blá, um monte de N coisas ruins. Isso tudo é o quê? O que as pessoas buscam mais hoje? É só bens materiais, né? Esquece de cuidar um pouco do corpo, cuidar também do espírito, da alma, da mente, de tudo, sabe? Assim, você tem que... Eu acho que Deus nos deu esse corpo, a gente tem que cuidar o melhor possível, né? Tentar cuidar o melhor possível. Por exemplo, eu não quero chegar aí com 50, 60 anos, como a grande maioria, está tudo sofrendo aí, ou sofre de... É pressão alta, dá problema de AVC, ou problema renal, ou problema... N problemas diversos de saúde. Eu não quero. Posso ter um problema ou outro, posso até ter, mas não por falta de mobilidade, não por falta de... Ah, de atividade física, por exemplo, né? Não. Eu quero ter uma vida um pouquinho... Sofrer um pouquinho menos, né? Então... E manter o equilíbrio, que é o mais importante. Porque você cuida tanto do corpo e esquece da mente, né? Então manter o equilíbrio da mente. Eu gosto de estar sempre aprendendo alguma coisa. Pra você se manter ativo. Eu estou sempre lendo, graças a Deus eu leio bastante, né? Leio tanto na internet. Tenho livros. Então... É... Hoje... Atualmente, eu estou cuidando da minha parte física. Que é o quê? Voltar pra... Pra que eu era o que eu estava antes. No ritmo que eu estava antes. Então... É... Eu fazer minhas viagens... Sabe? Poder gravar isso, compartilhar com vocês. Então é isso que eu quero. E é isso que eu vou atrás. É isso que eu busco. Né? Não quero... Não quero muita coisa assim, não. Não fico querendo... Ah, eu quero um... Um carro de... Cem mil. Eu quero uma caminhonete de duzentos mil. Eu quero uma casa na praia. Eu quero isso e isso e aquilo. Não. Eu quero só hoje. É só ser feliz, né? Viver, né? Pedalar. Eu quero só isso aí, né? Primeiramente, ter saúde. Pedalar. Ter amigos. Né? É... Primeiramente, isso aí. E claro. Eu quero, pelo menos, um mínimo pra eu poder viver. Né? É... Rico o quê? Rico... Rico mesmo que eu posso falar que eu tenho é o quê? Minha saúde. Né? Que eu não dependo de ninguém. Então, pelo fato de eu não depender de ninguém. Nem pra ir no banheiro tomar banho, por exemplo. Eu me locomover sozinho. Isso já tá bom, né? Isso já tá bom demais, né? Então, agradecer. E voltando a falar sobre... Falar sobre a viagem. Essa viagem teve lá seus perrengues. Eu tinha programado. Desde quando eu saí aqui de... Eu saí de... De Ferraz, de Vasconcelos. São Paulo. Eu saí no dia 31, né? Já saí praticamente... Já... Ali na base, ali da... Meio dia, 11 horas. Acho que é alguma coisa assim. Praticamente, já meio período do dia, já... Já tinha se ido, né? Eu falei... Vai ter que ser agora. Eu só tinha 15 dias. Tentar fazer em menos, né? Mas se eu conseguisse ir até Posse, eu já dava por satisfeito. Que dava 1.200 quilômetros. Tá bom, né? 1.200 quilômetros. Eu falei... Bom, mas eu vou tentar até Assunção, no Paraguai. Eu tinha chamado o Gray. E aí... Vocês viram aí no vídeo que... Não deu pra ele. Acabei indo sozinho. E eu programei que a primeira parada seria em Londrina. 700 quilômetros. Custa o que custar. Acontecesse o que acontecesse. Eu só iria parar em Londrina. E... Foi isso que aconteceu. Eu dei uma paulada de... Deu um dia e meio, né? Uma pedalada, né? Deu um... Estiquei. Botei bastante energia. Cheguei lá. Morto de fome, né? Ainda passei até aquele... Aquela situação engraçada. Onde... Eu pensava que era a casa da costela. Expresso Café. Era a casa das telas. E o outro era Expresso Car. Pô, aí eu cheguei... De frente... É... É... Lá pra rodoviária. Que eu falei assim. Eu vou buscar rodoviária. Que geralmente tem um hotel. E de frente pra esse hotel... De frente não. É... De frente fica a rodoviária. E do lado tinha um... Eu vi assim de longe, né? É... Café, né? E casa da costela, né? Expresso Café e casa da costela. E quando eu tomei banho, né? Que eu já tava mais normal. Já tava mais tranquilo. Calmo. Que eu saí lá fora. Não era... Não era... É... Casa da costela e nem Expresso Café. Era... Expresso Car. E o... Casa da costela era casa... É casa das telas. Era casa das telas. Eu pensei que era casa das... Da costela. E era casa das telas. Foi engraçado, né? A situação... Porque eu acho que a fome, né? É tanta que faz te enxergar coisas que... Mas... Isso aí... Passou. E aí tudo bem. Fiquei um dia e meio lá. Descansei. Depois fui pra estrada. Aí eu fui até Maringá, né? Não. Até Cascavel. E... Eu fui até Cascavel. Saí de Londrina. Saí ainda à tarde, né? Sempre meus pedaços começaram na parte da tarde. Que eu dormia, pô. Descansava bastante, né? Depois arrumava minhas coisas. Aí fui até Maringá. Pronto. Saí de... Não. Aí... Saí de Londrina. Fui até Cascavel. Acho que dá uns 450 quilômetros, eu acho. Se não me engano. 400, 380, sei lá. Saí de lá. Fui pra... É... Aí descansei. Em Cascavel. Reposei. Aí fui lá na bicicletaria do meu amigo lá, o Marcelo. Deu até uma... Fiz uma pequena revisão na bike, né? Trocou corrente. Trocou pastilha de freio. Tá bom. Saí de lá. Fui... Pra... Foz. Aí cheguei lá com 1.225 quilômetros de pedala. E... E aí aconteceu que... Fura o meu pneu pra primeira vez já chegando em Foz. E... Acabou... Queimou minha lanterna, né? A lanterna, eu já falei pra vocês. Que... Acho que é esse modelo aí que tá aparecendo. Pra vocês. É uma boa lanterna porque eu já vim, acho que há quase 3 anos com ela, né? Então o LED já deve ter saturado, né? E... Aí eu tenho outras, né? Que eu já tinha reserva. Só que eu não levei reserva. Eu deveria ter levado, mas não levei. E eu levei... Uma coisa que eu vacilei. Que eu não levei pneu reserva. Eu poderia amarrar um pneu nela. Dava pra ter amarrado um pneu reserva. Ter comprado e levado. Que foi loucura. Porque vocês viram que eu costurei pneu lá, né? Eu passei um perrengue. E deveria ter levado mais câmeras de ar, né? Pelo menos, sei lá. Oito pares. Amarra naquele bagageiro lá. Sai amarrando. Dá pra amarrar em qualquer lugar ali. Dá pra prender. Entendeu? Deveria ter amarrado. Porque as câmeras de ar não pesam. De speed. É levinha. Aí eu... Eu tava em Foz. Mas a pressa, né? A pressa inimiga da perfeição. Eu deve ter comprado isso aí. Deveria ter comprado. E olha que é lá mais barato. Eu já tava lá mesmo, lá dentro. Eu só fui comprar quando eu tava lá em... Na Assunção, na capital, né? Aí depois que eu apanhei lá dentro, né? Na estrada. Aí tomei vergonha na cara e comprei, né? Então, gente. Um pedal longão desse aí. Ah! Eu recomendo aí levar. Não levem duas câmeras de ar. Nem quatro. Nem seis. Sei lá. De oito a dez. Né? Dez câmeras. No caso, se for... Dez câmeras vai dar cinco pares, né? Oito, quatro. De quatro a cinco pares de câmera de ar. E... Claro, eu tô falando... Se você levar um bagageiro, essas coisas... Porque isso, no final das contas, não vai pesar tanto, não. E levar um pneu, né? De Kevlar, né? Porque, na minha opinião, tem que ser de Kevlar. Porque... Pra poder dar certinho na bicicleta, né? Não levei isso e me ferrei lá, né? Então, isso que faltou lá pra mim. Senão, não teria sofrido tanto. E essa bombinha aí, que eu já te falei. Que eu já... Acho que tá aparecendo pra vocês aí até o valor. Onde eu comprei, né? Essa bomba de ar, ela enche muito fácil. Porque, vocês sabem, pra meter... Sem PSI... Ali no... Nessas bombas aí normais que tem por aí. Que a gente encontra por aí. Vou te falar. Num posto de gasolina, você consegue encher fácil. Mas, encher, pôr no braço pra encher isso aí... Vou te falar que é dureza, né? Então, tem que ser uma bombinha dessa, tá? E... Então, aí eu saí de lá, né? Ah, eu fui me hospedando, né? Vocês viram? Aí... É... Eu não queria levar muita bagagem, né? Então, minha bagagem foi o quê? Vocês viram que eu levei uma mochilinha. Eu botei... Eu peguei uma troca. Uma roupa que nem essa aqui, por exemplo. Uma calça... Uma calça não. Uma bermuda. Umas duas camisas. E uma regata. E... Pelo menos duas cuecas, né? E uma meia, né? Aí uma meia... Duas, né? Acho que era duas meias que eu tinha. Duas ou três meias. E... Levei pouca coisa. Mas pouca coisa mesmo. E levei um corta-vento. Porque... Por exemplo, quando chegou ali... Quase na final da castela, ali em Tatinga. Por incrível que pareça, de madrugada sempre faz frio ali. É impressionante. Naquela região ali faz muito frio. Uma vez, quando eu... Quando eu fui lá para o Mato Grosso do Sul, né? Na divisa, né? No estado de São Paulo. Aquele pedal. Pô... A noite em São Paulo eu estava fazendo 25 graus. A noite. Quando eu cheguei ali, naquela região... É... Tem uma serra ali. Uma serrinha de Boituva ali, acho que... Não é Boituva. Esqueci o nome. Tem uma serrinha ali. É no... É... Itatinga. É já em Itatinga no quilômetro... Quilômetro... Antes de Avaré. É... Aí tem uma serrinha, antes de chegar no pedágio ali. Uma serrinha, acho que de 4 quilômetros, 6, sei lá. E... Aquela região ali... Quando eu chegava de madrugada... Pô... Chegou a fazer 12 graus, 10 graus. Aí eu falei... Pô... Passei até frio. Eu não tinha levado blusa. Me ferrei, né? Então... Aí eu levei um corta-vento, né? Porque com o corta-vento e a roupa de ciclismo que eu tava, né? Então acho que aí já ajudava. E eu levei um manguito, né? E lá no Marcelo, lá... Da Via Expressa Bike lá... Ele... Eu comprei um... Um manguito lá dele, lá. Esse manguito da Curto. Da marca. Acho que é Curto. Vocês devem estar vendo aí no vídeo aí. E recentemente eu comprei o Pernito. Nossa, é excelente. Vocês viram que minhas pernas ficaram... Ficaram carimbadas, né? Fica até engraçada, né? Ainda hoje... Ainda tem as marcas, mas ó... Tá pouco. Né? Tá pouco em relação... O que era... Que tava antes, né? Então... Aí, ó... Entendeu? Então... Aí eu comprei esse Pernito. Ajuda pra caramba contra a proteção dos raios. UVA, UVB... Pô... Tava de saco cheio já dessas marquinhas... Do sol. E o sol castiga pra caramba. Fora câncer de pele, essas coisas aí. Aí bastante protetor solar, né? E em Foz. Como eu falei, eu ficava hospedado em hotéis, né? Pra não levar muita bagagem. E levar o mínimo possível. Porque eu não queria levar barraca, ou forja. Essas coisas. Eu não queria levar nada disso. Porque... Não ia com carro de apoio, nem nada. Bom... Já que eu ia ficar hospedado, eu procurava geralmente hotéis baratinhos, né? E os hotéis realmente foram baratinhos, assim. Hotéis... Eu paguei mais caro. Fui em Cascavel. Paguei 80 reais. Mas mesmo assim, tudo com ar-condicionado. Frigo Bar, as coisas lá. Uma cama de casal. Põe um café da manhã. Super maravilhoso. Nos outros locais eu paguei uma média, assim, de 50. No Paraguai era isso, 50. Aí só quando eu cheguei em Assunção, aí que eu peguei... Também o hotel já era um pouquinho melhor. Paguei foi 90 reais. A diária lá. O que pegou mesmo, aonde eu senti. Que eu falei, agora já não tem mais volta. Que eu senti um pouquinho de medo quando eu tava no Paraguai. Porque eu já falei aqui pra vocês. Ainda continuo não sabendo muito bem. Mas é uma coisa aí que eu tô procurando melhorar. Que é falar o espanhol, né? No habla espanhol. E aí eu me ferrei pra caramba lá. Porque, assim, eles falando lá... Você pensa que sabe o espanhol. Mas vai conversar com uma pessoa espanhol. Você tem dificuldade. Você apanha no idioma deles. Ainda mais se eles começam a falar também em Guarani. Que também eles falam lá em Guarani. Então... Aí que eu comecei a sentir dificuldade. Quando eu parei naquele primeiro posto de conveniência lá. Onde eu fui falar com a menina. E eu não entendia nada. Eu só falava si, si, si. E a menina percebeu. Começou a dar risada. Então é difícil, né? Então aí eu fui me adaptando. Também, você vê... Com um pouco de força de vontade. Coragem e determinação. Só que no pé do ouvido. Eu fui ouvindo, ouvindo, ouvindo. E já tava começando a já falar algumas coisas. Mesmo falando errado. Porque... Volta falar aí novamente. Vai da sua determinação. Sua atitude. Coragem. A viagem pegou pra mim. Foi nisso aí. E aquela dificuldade que eu sentia. Que eu tive ali do pneu. Depois de resto. O que pegou mesmo. Depois foi o forte calor. Aí depois de 1.400 km pedalado. Nossa. Teve horas que eu fiz 10 km em 1 hora. Aí você fala média de 10 km por hora. Média de 10 km por hora nesse trecho. Por quê? Porque tava muito calor. Acho que deve ter chegado no pico ali. De... De mais ou menos... Acho que com 50 ou 53 graus, né? No asfalto. Porque fora tava 47. Aí em alguns lugares variava 46, 45. Chegando a picos de 47. Falei... Minha nossa. Aí eu tinha que beber muita água. Eu procurava comer coisa com bastante sal. Sódio, né? Pra reter líquido, né? Mas eu bebia água. Eu parava a cada 10 km. Eu parava pra beber água. Eu não aguentava. Aí teve uma hora. Que é um trechinho que eu catei bastante subidinha. Subidinhas, né? Que subidas normais. Mas vamos dizer assim. Que eu tava reclamando. Óbvio. Porque eu... A gente ser humano, quando tá numa situação muito difícil. Numa situação desconfortável. A gente vai reclamar mesmo. É normal. Mas depois eu olho pra... Eu olhando isso hoje. Eu vi que... Pô... Tem que dar um desconto. Porque... O desgaste era muito. Eu sozinho. Sem carro de apoio. Sem ninguém apoiando. Só minha família, né? Me apoiando. Minha esposa. Meu filho. Lá com os pensamentos positivos. E o pessoal. Alguns amigos ali mais chegados. Que sabiam que eu tava nessa viagem, né? Inclusive alguns de vocês aí. Que tão assistindo. Que sabiam que eu tinha feito essa viagem. E... E... E assim... E eu tava contra tudo, né? Esse forte calor. O desgaste. Mas o que me motivava... Era que... Pô... Eu vou conseguir. Eu tenho capacidade. E eu... Eu sempre levo tudo na brincadeira. Assim... Numa grande alegria. Como tudo... Tudo... Quase tudo que eu faço. Eu procuro fazer assim. Com alegria. Às vezes eu sou bem brincalhão. Eu faço piada. Às vezes... Com tudo. Tem vezes que... Tem algumas pessoas que até me interpretam mal, né? Mas... Normal. Eu não tô nem aí. Aí se eu... Às vezes até falo. Se acontecer de... De eu falar alguma coisa que não convém. Me perdoa. Me desculpa. Porque eu gosto de brincar mesmo. Porque na situação... Que a gente tá ali... O melhor que eu tenho que fazer é brincar. Brincar. A gente fala... Os males espantam, né? Quem canta os males espantam. Então quem brinca também, né? Então eu sou... Eu falo muito, né? Vocês podem ver aqui pelo vídeo, né? Pelos tamanhos dos vídeos. Eu sou um falador, cara. Um papagaio. E aí eu vou falando comigo mesmo. Vou brincando comigo mesmo. Vou me motivando. Vou... Fazendo muita brincadeira. Se sabotando, né? Zoando, né? Você viu que eu zoava muito. Falando... Vamos, Alejandre, né? Adelantre, Alejandre. Então... Eu brincava muito. Eu brinco comigo pra caramba. Falo... Falo um monte de besteira às vezes. Mas, gente. A vida... Pô... Tem hora que tem que ser sério. Claro. Tem hora que tem que ser sério. Mas... Eu não gosto de coisa muito séria, não. Porque... Coisa muito séria... Acho que leva até as guerras que já existiram aí, né? De tão sério que fica as coisas. Que acho que chega no mundo do caos, né? Claro. Tem coisas que tem que ter seriedade. Às vezes ali num trabalho de precisão. Ou o cara que tá conduzindo um ônibus. Ou o cara que tá conduzindo uma... Por exemplo, ele tá pilotando um avião. Conduzindo um trem. Um coletivo. Seja lá o que for. Ou o médico que tá ali operando. Ali é um aumento de seriedade, né? Nada de gracinha, né? E se ele pensar em alguma gracinha, que guarde pra si, né? Eu tô falando... São situações assim. Que nem essa que eu tava pedalando. Aí você tem que brincar mesmo. Ixi, você tem que brincar. E hoje, eu falo isso em brincar. Porque nesse mundo do ciclismo, na realidade, no planeta que a gente vive, né? Tem algumas pessoas que você conhece, que você vai conhecendo. Que não... Não vai com a sua cara. Ou pelo seu jeito de ser. Pelo seu jeito extrovertido. Às vezes incomoda. Porque dar risada, ser alegre, isso contagia, às vezes, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E tem pessoas que não vai com a sua cara. Tem pessoas que acham que você vende uma imagem... Uma falsa imagem ou não sei o quê. Então, por isso que hoje eu procuro viver da maneira como eu vivo. Viver um pouco mais simples, um pouco mais sereno. Um pouco mais de sensatez. Ter uma vida melhor, né? Querer o bem, pra atrair o bem. Fazer o bem, né? Por isso que aí eu fiz aquela viagem pro Paraguai. Porque... Talvez... Ninguém vai falar... Porra, fez a distância de 1.600 km. Mas vou te falar... A distância, pra mim, foi o que menos importou. Tá, foi legal pra mim. Mérito pessoal, isso aí, tá. Mas vamos lá. Qual era o desafio que eu fui atraído pra ir pro Paraguai. Porque eu ia pra um país totalmente estranho pra mim. Um país diferente, onde a língua era diferente. Onde eu teria que me esforçar pra me comunicar com eles. E as dificuldades que só quem faz essa viagem, quem faz uma viagem de bike, sabe? As dificuldades que passam. São momentos únicos. E como você se engrandece. E essas coisas pequenas, sabe? Parece aquela coisa de escola, né? Ah, ele ganhou pirulito. Eu não ganhei. Ah, o pirulito dele é maior que o meu. Ah, e aquelas coisinhas, sabe? Aquelas birrinhas. Aquelas coisas de escola. Então, você passa por cima dessas coisas. Então, eu tô falando desse exemplo aí da escola. Mas você vai ficando chato na vida. E você leva isso pra outras esferas. Pra outros patamares. Às vezes no serviço. Às vezes no trânsito. Não deixa o cara passar. Poderia ser gentil. Abrir um espaço pro cara passar. Dar passagem. Entendeu? Situações assim. Diversas assim. Então, por isso que eu fui pro Paraguai. Pra me tornar um ser humano um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Pra agradecer mais. Reclamar menos. Tá? Reclamar menos. Tentar reclamar menos. E agradecer mais. E viver uma vida um pouco mais tranquila. Porque a vida não é que nem um videogame, né? Que você pode salvar, voltar. Você vai cometendo os erros. E tenta aprender com esses erros. E tentar se equilibrar. Manter uma vida mais equilibrada, né? Uma mente mais equilibrada. E tratar as pessoas com mais dignidade. Enxergar coisas que você não enxergava antes, né? E depois dentro do Paraguai, eu... Eu falei, acho que eu vou pedalar à noite, né? Ah! Aí depois chegou mais pra frente que a fome falou mais alto. Aí eu vi um hotel assim. Ainda vinha pensando. Pô! Se eu visitasse um hotelzinho, não seria uma má ideia, né? Aquela aí... Já me imaginei na caminha. Um café da manhã. Ah! Isso aí... Não tenha dúvida. Que isso pra mim falou mais alto. E eu não penso duas vezes. Eu não titubio duas vezes. Eu falei, eu não, rapaz. Eu não vou... Ficar pedalando aqui à noite de nada, não. No escuro. Eu vou cair pra dentro do hotel. E foi a melhor coisa que eu fiz. E dane-se que se for demorar mais um dia, dois dias, três dias. O importante é eu descansar. Ficar confortável. E assim foi. Ah! O problema que eu tive depois no pneu lá em San José dos Arroios. E depois aquela família. Foi sensacional a atitude que aquela família teve para comigo, né? Aonde eu tive que empurrar a bicicleta. Assim, eu empurrei acho que uns dois quilômetros. E pedalei cinco quilômetros com o pneu murcho. Só no aro ali praticamente. Correndo risco de cortar o pneu, a câmera, né? Mas ainda bem que não aconteceu isso. Eu estava desesperado. Pra encontrar logo um local. Eu esperava encontrar um posto de gasolina, né? Mas aí eu encontrei aquela família. Aí eu encontrei uma fazenda, né? Uma fazendinha, uma chacra ali, né? Aí eu não tive dúvida. Fui pedir água e expliquei a minha situação. E o cara me acolheu. Pô! Aquilo ali foi fantástico. Então... Você vê como ainda existem pessoas de bem, né? E eu estava dentro de um país estranho. Um lugar estranho pra mim. Longe da minha casa. Longe de tudo. Longe de tudo. E eles me deram ajuda. Depois eu continuei no dia seguinte. E aí só foi só alegria. Até chegar lá, né? Aí chegando lá, ainda dei uma volta pelo centro. Fui procurar o hotel. Aí estava achando tudo caro. Até que eu achei ali o mais baratinho. Pra mim, né? Pelas minhas condições. Que eu não queria gastar muito. Mas dentro do custo-benefício ali, estava acho que R$90. Estava bom. Porque os outros que eu estava achando, tinha de R$200, R$250. E achei um de R$90. Tá bom. O que eu queria é só deitar, né? Um lugar assim, pelo menos um lugar aparentemente limpinho, né? Aparentemente não. Um lugar limpinho. Que eu danço mais o mesmo Que eu vivo no passado E não me assusto com que antes E não me assusto com que antes